Oi gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Hoje a gente vai fazer uma tag, a TLT. A gente viu essa tag no canal Mundo de Merfeu, da Júlia, que a gente adora. E a tag foi criada pela Tati Feltrin, pela Patrícia Pirota e pela Juliana Gervason. E a gente vai deixar todos os links aqui embaixo, de todos os canais. Então, eu vou começar. A tag são sete perguntas. Sete perguntinhas. Vamos lá. E aí, vou lendo aqui. Um livro que eu nunca vou ler. Eu nunca vou ler O Alquimista, de Paulo Coelho. Nunca. Eu nunca vou ler. Sério, gente. Eu nunca vou ler. Eu não tenho nenhuma vontade de ler. Eu nunca vou ler. Isso é uma certeza na minha vida. Eu acho que eu, de verdade, nunca vou ler. É Comer, Rezar e Amar. Várias pessoas já me falaram. Ai, ler é legal. Não, eu não vou ler. Eu não gosto da ideia já do livro, sabe? E você nunca vai ver o filme também? Não, não. Você já viu o filme? Nunca vou ver o filme, não. Não vou ler e não vou ver o filme. Tipo, ok. Não me encha. Duplo não. Duplo não. É, pra você. Bom. Nunca imaginei que eu fosse gostar. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar. Eu trouxe o livro aqui desse livro, Nocila Dream. Alguém leu esse livro? Eu não sei, mas imagino que eu vou gostar. É? Por que eu não achei que eu fosse gostar? Porque é um livro de estrutura muito fragmentada, mas, assim, não que eu não goste de livros fragmentados. Eu adoro livros fragmentados. Mas, além de ele ter uma estrutura super fragmentada, ele tem algumas coisas de ciência envolvidas. O autor, acho que ele foi físico, ele é físico também. Então, tem muitos, assim, dados científicos sobre a galáxia, sobre a matéria, coisas matemáticas. E eu não achei que eu fosse gostar. Mas eu gostei. Hum, eu li com muito prazer. Que bom. Não é um livro fácil. É um livro difícil, assim, porque ele não tem história. É realmente muito fragmentado. Mas eu gostei. Nunca achei que eu fosse gostar. Que bom. Eu nunca achei que eu fosse gostar da trilogia Millennium. Meu pai falava, nossa, você vai adorar. Não vou adorar. Não vou adorar. Cara, eu adorei. Nossa, eu engolhi. Nossa, eu li muito rápido. Eu adoro o filme. Eu amo o filme. Eu não li o livro ainda. Meu, leia. Muito bom. Uma delícia, assim. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu amo o filme. A versão europeia e a versão americana. Prefiro a americana, mas os dois são muito bons. Gente, amei, assim. Não achei que eu fosse gostar mesmo, assim. Não achei. Bom. Próxima. Nunca imaginei que não fosse gostar. Gente, eu nunca imaginei que eu não fosse gostar do primeiro livro que eu li. Tchanãs! De Murakami. Um clássico. Não, um clássico não. Um autor altamente lido, altamente discutido, altamente amado. Daqui a pouco é um clássico. Só falta ele ganhar o Nobel, aí na grande clássico, que ele ainda não ganhou. Tinha a esperança que ele ganhasse esse ano, né? É. Eu li outras coisas do Murakami depois que eu gostei mais. Mas esse livro foi o primeiro que eu li, Minha Querida Sputnik, da Alfaguara. Gente, eu não gostei, assim. O livro não me envolveu. Eu achei chato. Algumas partes realmente chatas. Assim, não gostei. Eu não achei que eu não fosse gostar. Acho a capa linda. Acho o argumento bem interessante. Mas não gostei. Bom, eu juro. Eu não achei que eu não fosse gostar de Habib. Fora que assim, gastei uma grana nele. Quem quiser comprar. Compre da Denise. Gente, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Realmente. Super bonitas. Tipo, as ilustrações são incríveis, assim. Muito bonito. Mas a história, assim, tipo... Cara, falta uma fluidez, assim. São mudanças muito repentinas. Que eu achei meio mal construídas, assim. Não sei. É um autor americano? Então, acho que ele é americano. Tenho quase certeza. Sei lá. Estou triste até agora, assim. Talvez eu leia de novo. Sei lá. Tente de novo, assim. Ele me incomodou, realmente, assim. Me incomodou. Me incomodou. Uma pena. Não foi uma experiência ruim. Porque, realmente, tem várias coisas interessantes e tal. Mas me deixou com um incômodo, assim. Tem livros que a gente não gosta e tem vontade de dar uma segunda chance, né? Mas tem livros que a gente não gosta e não vai dar uma segunda chance. Eu estou pensando ainda sobre ele. Eu estou pensando. O Murakami, eu não vou dar uma segunda chance. Para esse aqui. Para esse, não. Bom. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Troco por uma bala? Gente, troco por uma bala. Eu fui na minha estante, procurei, pensei, procurei. Eu não achei nenhum livro que eu troco por uma bala. Por quê? Porque eu me desfaço dos livros de tempos em tempos. Então, os livros que eu não gosto, ou, enfim, ou que eu trocaria por uma bala, ou que eu não quero mais estar, eles não estão mais aqui. Então, assim, já troquei muitos livros por uma bala. E, assim, alguns livros eu vendo em sebo, outros livros eu dou para amigos, outros livros eu dou. Então, eu não tenho um livro para mostrar que eu troco por uma bala. É, então, eu também tive problemas para chegar nessa conclusão, assim. Mas eu acabei trazendo esse aqui, que é daquela coleção Folha, Literatura Ibero-Americana. O Lobo Antunes era um cara que eu queria muito ler, que eu estava muito animada para ler, muito, realmente, assim, com uma expectativa muito grande. E, no fim, eu achei esse livro, assim, um pouco sacal, assim, sabe? Um pouco... Que horror, né? Um pouco sacal. Não, é um pouco sacal mesmo, assim, tipo, eu acho meio pretencioso, assim, um pouco extremamente hermético, muitas vezes só por ser. Fico triste, mas, assim, eu troco ele por uma bala, porque foi uma edição que eu comprei no sebo, que já é barata, que é essa coleção da Folha. E eu comprei por uma bala. E eu comprei por um preço de uma bala. Não foi uma grande diferença, portanto, assim, seria ruim, né? Uma balinha. Uma bala. Um mentos. Bom. Próxima pergunta. Aqui. Não troco por nada. Eu não troco por nada esse livro aqui, Ana C., que são as cartas, que reúne as cartas da Ana Cristina César. Tanto quando ela morava no Brasil e enviava cartas para amigos de outra cidade, quanto cartas que ela enviou quando ela morava na Inglaterra, porque ela foi para a Inglaterra para estudar literatura e fazer o mestrado dela. Foi o livro, esse livro foi o que me iniciou na Ana Cristina César, eu não sabia nada dela. E eu estava naquela famosa feira de livros da USP, quando eu estudava lá ainda, há muitos anos. Não, muitos anos não, não tanto. Gente, essas cartas, elas são quase, tem algumas que são quase poesias, assim. Tem outras que são mega banais, né? São mega banais. Tem umas que são poesias, praticamente. E aí eu vi esse livro, achei linda a capa, a foto da Ana, é muito bonita. E aí eu falei, ah, vou ler aqui, que ela era uma poeta que se suicidou nos anos 80, fiquei interessada e comprei o livro. E eu amei, e eu passei a amar a Ana Cristina César, era uma das minhas poetas do coração. E além das cartas, tem fotos dela, fotos da família, que a família liberou. Legal. É, assim, selos que estavam nas cartas. É uma edição bem cuidada aí do Instituto Moreira Salles, o livro. E, enfim, eu não troco por nada, nada, assim. Bom, é, não troco por nada, pra mim, é esse livro aqui. Ah, tá sujinho. Instant Light, do Tarkovsky. São polaroides que o Tarkovsky fez, assim, numa fase da vida dele. E o que eu acho mais interessante do livro é que tem algumas reflexões dele sobre o espiritual na arte. Um negócio, puta, mega sensível, assim. E eu adoro esse livro. Eu encomendei. Demorou muito pra chegar, mas muito, assim, tipo, foi uma espera, assim. Nossa. Uma gestação. E quando ele chegou, eu fiquei muito feliz e eu gosto do fato dele ser pequenininho. Eu gosto do fato dele, tipo, ele fica do lado da minha cama, às vezes eu olho, sabe? Gosto muito dessas fotos, acho lindo. Vocês também encontram na internet todas essas imagens, muito provavelmente. Mas é isso, Instant Light. É, bem lindo esse livro, eu dei uma bisbilhotada. São lindas as polaroides. Por nada. Ok, então, o próximo é... Jura que é bom? Jura que é bom? Jura que é bom. Ai, meu Deus, que medo de falar isso. Mas jura que é bom jogos vorazes? Jura que é bom? Você não tem mais o que falar. Eu só tenho essa pergunta. Jura, mas me jura que é bom que aí eu vou, entendeu? Jura que é bom jogos vorazes? Eu sempre penso assim, jura, jura que é bom que eu vou, juro, vou, eu vou. Eu tô cogitando ler jogos vorazes, mas, hum, jura que é bom? Ah, então, pra mim o jura que é bom é esse aqui que já tá comigo, inclusive, que é o Garota Exemplar. Jura que é bom? Eu vou ler, mas me jura que é bom. Porque, assim, eu comecei e... E não legal. Não tô achando uma prosa, assim, muito boa. Não sei, me jura que é bom. Tá. Tá? Tá. Jura que é ruim? Claro, jura que é ruim. Jura que é ruim? Tcharam! Não mesmo? Garota Exemplar. Agora, eu juro pra vocês que essa capa é medonha. Eu queria essa edição aqui da D. Esse aqui eu olho e falo, é ruim. É ruim. Essa capa aqui, gente, que eu tenho a... É ruim. É ruim, né? Mas, enfim, jura que é ruim? Porque eu vi o filme, que, aliás, é o mesmo diretor do Homem que Não Amava as Mulheres. E eu gostei muito do filme. Aí eu falei, ah, eu vou comprar o livro. Aí eu fui na livraria comprar o livro e só tinha essa capa horrível com o Ben Affleck aqui. Enfim, mas jura que é ruim? Eu vou começar a ler. Enfim, vamos ver. O meu jura que é ruim é o J.K. Rowling. Eu comecei a ler, eu não tava achando tão ruim assim, mas todo mundo falou que é ruim, falou que é ruim, falou que é ruim, falou que é ruim. E aí eu falei, hum, será que eu vou? Será que eu avanço? Eu dei uma parada nele, realmente ele não me pegou de cara, então eu ainda queria dar uma segunda chance, sim, vamos ver. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa tag. É isso, comentem, sintam-se tagueados, quem não fez essa tag. Inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal e beijão. Até mais, beijão.